MÚSICA 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 Então faz um favor, tira essa coroa que você botou na cabeça achando que você é rei. Mas daruta ninja você quer dizer, pra quem não sabe eu aprendi como sofrer. E em toda rima fico louco, se eu já não te ganhar a rima eu te capoto no seu. Então é isso, fechão e fechão, deixando uma salva de palmas, as 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 palmas. Isso daqui é um espetáculo de rimas improvisadas, então as palmas é o mínimo aqui, tem respeito aos artistas, certo? Quem começou tá do seu lado. Daquele jeito, família, então vamos na votação. Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das rimas de Sprat e Kairos! Diferentemente, barulho pra quem começou de fato, barulho pra quem gostou das rimas de Prater e Coca! Mais ou menos, mais ou menos, vamos com os jurados aqui. Jurados em 3, 2, 1... É com vocês, hein família, é com vocês. Barulho pra quem gostou das rimas de Prater e Coca! Barulho pra quem gostou das rimas de Sprat e Kairos! Os Prater e Kairos passando pra próxima, certo? Finalizando a primeira fase. A gente foi mal. Eu acho que tinha alguma coisa na minha água. Bem geral com a mão mais cima! Bem geral! Pode ficar perdido! Por que tudo que vai? Bolsa! Por que tudo que vai? Bolsa! Por que tudo que vai? Bolsa! Então volta com as duas mãos lá pra cima! É as duas! Bem geral! Bem geral! A mão vai pagar a Coca-Cola Aí vocês levantam a mão Vem geral com a mão em cima, certo? Agora lá no fundão A tua camarada, a gente tem também Cato no evento, tem com a mão em geral Aí eu tô no posto É o Ado? É o Ado? Mostra Os, os, os Vem, vem, ó, ó E os MC ganhou o primeiro E eles te mataram sem gol Segura o B.A. Segura o B.A. Vocês levam pro terceiro, a sua vai ser maior E quando o B.A. E quando o B.A. E quando o B.A. E quando o B.A. Ela tem escaraz Ela é escaraz Tô fantástico, já que isso é Coca Eu não tô para o like já Que você é a Coca Vai sentir o gosto da rima da Sprite Mas você vai ver Que eu tô aqui comigo no espaço É, tradita pelo granígio Você é a vida, sai que eu despedaço Respira no vídeo de respeito Tá, desde aqui o presente bem Tá, nem me vou sentar no banco Enquanto eu sou jogador só de camiseta Tá, é por isso que esse cara é muito feio Isso do nada é abrir no goleiro Volta pro seu campo E toma de um dedo vermelho Aqui, ô, ô Hoje eu mando seu implante Essa é a parceira, é a Coca Nome de refrigerante Não entendi, você é a Coca Perante o mundo Só que nós é favelado Nós é a convenção de vagabundo Tô, tô Tô de refrigerante Você não finge nada O meu bugo é Coca Mas o meu nome parceiro é Claroucada Então a vida respeita A vida que veio lá do Japão Porque aqui é a ancestralidade Será que tem um tijão? A ancestralidade Eu te abato novamente Por isso que agora você não se esquece Ela é agora, levada a cara Eu sou uma escura que você conhece Mas você não entende Agora eu te matei Todos sabem que você é meu fiote Fazendo flow que eu te serei Não, 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 não Eu te serei na rua Porque é cheio de suporte Ela não rima nada Ela é cheio de coisas Esse záquio é o Sprat Coca-num, você vê A mina rima não Tem muito mais que é de você Muito mais é que você Hoje a vermelha é um plano Ela que é japonesa E custou seu corintiano Vão fazer associação Já tom degrees Doria que eu brisei No seu país Saí campeão do mundo Vixe kok Se de nada não é improvisada, então eu já posso sair morrendo igual a luz do meu carro pra lá. Fechou, fechou, fechou no família. Vamos fazer muito barulho, por favor. E vamos na votação daquele jeito. Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das imãs de Cairos e Spratio. Quem finalizou foi o Brenner e a Coca. Achou que eles foram superior, passa muito barulho. Jurados em 3, 2, 1. Brenner e Spratio... Foi mal, eu disse. Cairos e Spratio pra próxima, mas aí, muito barulho pro Brenner e pra Coca.